Confira aqui agora a minha análise sem spoilers e mais sincera possível sobre Shazam 2, Fúria dos Deuses. Galera, esse filme definitivamente não é revolucionário. Não tem como objetivo mudar o preço do dólar, se é que você me entende. Ele não quer que você saia do cinema refletindo sobre a vida, etc e tal. Ele tem como único objetivo, aliás, dois objetivos. Falar sobre a família, a importância da família, mas sem fazer você ficar refletindo muito, ok? E te divertir, trazer humor a um filme de super-herói, que mesmo assim passe certa ameaça a partir das vilãs, as filhas de Atlas. E que te faz ficar focado dentro desse filme por duas horas, que é o que ele precisa. Ele é sim um filme que daqui a alguns anos, se você assistir uma única vez agora, você nem vai lembrar mais como ele é. Assim como Shazam 1 é. Shazam 1 também é um filme que quando eu assisti, eu me diverti muito. Eu falei, nossa, o filme é muito bom. Igual eu estou falando aqui, eu não tinha um canal ainda na época para vocês virem, né? Mas era isso que eu achava. Peguei para rever outro dia, continuei achando a mesma coisa, não lembrava dos principais detalhes. Mas era aquilo. É um filme normal. Não é um Liga da Justiça, não é um Vingadores, não é uma grande promessa de algo que vai deixar você maluco. Que você vai sair do cinema falando, assista esse filme, pelo amor de Deus, você tem que assistir isso e tal. Mas mesmo assim eu fiz questão, na minha primeira análise, nas minhas primeiras impressões, colocar no título. Que você precisa assistir esse filme. Não por causa de algo revolucionário, porque isso aqui vai ser mega importante para um próximo filme da DC. Mas porque ele é simples. E ele sabe que ele é simples. Ele não quer te enganar. Ele não é um filme que te engana. Eu vou ser aqui agora muito sincero. Eu vou falar um negócio, depois que você se inscrever no canal, eu vou falar um negócio. Que assim, se inscreve, sério. Porque esse aqui é mais um vídeo falando aqui desse filme. Vai sair uma análise com spoilers. A gente vai falar sobre o filme. Já saiu cena pós-crédito, 1 e 2 comentada. Vão sair outros vídeos, outras notícias aqui da DC. Esse final de semana aqui, esses próximos dias, vão estar cheio de conteúdo. Então fica aqui com a gente se você é fã da DC, se você viu esse filme ou se você não viu esse filme. Mas fica aqui com a gente. Se inscreve no canal, a gente está chegando a 10 mil inscritos. E se você não tem The Flash, esse sim, promete ser sensacional. Ainda tem Besouro Azul, tem Aquaman, tem filmes da Marvel também. Tem muita coisa esse ano para a gente estar aqui junto. E nos próximos anos também. Novo DCU do James Gunn chegando. Então se inscreve aqui no canal se você curte esse tipo de conteúdo. E agora, vem o que eu quero falar para vocês. Esse filme, ele sabe que ele é zoado. Ele sabe que ele é zoeiro. E ele não tenta te enganar igual a Dona Marvel tentou fazer com a gente ano passado com Thor 4 Amor e Trovão. Porque eles pegaram uma das sagas mais fantásticas do Thor, nos quadrinhos. Que é a saga do Gore Carniceiro dos Deuses. Que o Christian Bale fez o que pôde para tentar salvar o personagem. E eu até gostei dele no papel. E pegou também a saga da poderosa Thor nos quadrinhos. A Jane Foster virando a poderosa Thor. E falou para a gente que ia pegar essas duas sagas fantásticas e ia botar num filme. E fizeram uma comédia pastelão, onde zoaram até Zeus. Enquanto Shazam, e levou um monte de gente para o cinema. Um filme que deu uma boa bilheteria. Enquanto Shazam, que é um filme que em nenhum momento tentou te enganar. Que ele é honesto naquilo que ele promete. Vai ter uma bilheteria chinfrim. Coim. Existem vários motivos pelos quais isso acontece. Um universo desorganizado. Um filme que não tem perspectiva de futuro. Isso tudo afasta a galera do cinema. Tinha 10 pessoas na minha sala. Mas se você me perguntar. Qual filme você gostou mais dos filmes desse ano, João? Você gostou mais desse filme aqui? Do Shazam 2? Ou de Homem-Formiga 3? Que também prometia ser um filme que vai apresentar o novo vilão da Marvel, etc e tal. Para mim, Homem-Formiga 3 é um filme 7,5 no máximo explodindo 8. Para Shazam 2, eu dou nota 9. A minha nota é 9. Vocês podem botar aqui no nosso ranking de notas de filmes que eu estou fazendo a partir desse ano. Já assisti Gato de Botas 2, né? Que não tem nada a ver com isso aqui. Mas que eu dei também nota 7,5. Para Homem-Formiga 3 também dou 7,5. E agora eu dou nota 9 para Shazam. Por quê? Porque é isso. Então, a minha sala em Homem-Formiga estava lotada. Por quê? Porque tinha um universo organizado. Tinha uma mega promessa de um Kang. Aqui não tem mega promessa nenhuma. E isso afasta a galera do filme. Eu sei que afasta. É isso que eu estou falando. No sábado, eu postei um vídeo aqui no canal falando que não tinha hype para esse filme. Cadê o hype? É óbvio que não vai ter hype. Mas eu não vi uma pessoa falar mal do filme. É um filme normal. É um filme mediano. E mesmo assim eu dou uma nota alta. Porque ele cumpre o que ele promete. Qual que é a promessa dele? Fala sobre família e fazer a gente rir. E o que ele faz? Ele fala sobre família e faz a gente rir. O que ele prometeu? Ele cumpriu? Ele prometeu e cumpriu. Homem-Formiga. Ele prometeu isso. E entregou isso? É óbvio que tudo tem a ver com expectativa. Então, eu acho sim que se você puder ir ao cinema, vai com a sua família, vai com a sua mãe, com o seu pai, com a sua tia, com os seus primos, com os seus amigos. Vai com a galera. Assiste. Se esse dinheiro... Eu paguei R$21 na sessão IMAX na quinta-feira, que é o dia de estreia... na quarta-feira, que é o dia de pré-estreia do filme. Não sei quanto é aí na sua cidade. Pode ser que seja um pouco mais, um pouco menos. Vai numa segunda-feira, que geralmente é R$10, tem preços mais acessíveis. Mas tenta aí. Ok? Eu não tô aqui te obrigando a ver o filme. Eu tô dando a minha opinião como um influenciador. Eu tô aqui pra dar a minha opinião. Né? Eu não posso ficar aqui me escondendo. Eu não posso chegar... Ah, eu vou ver o que os críticos estão falando. Eu vou falar a mesma coisa. Não. Aqui nesse canal, você pode ter certeza que eu sempre vou falar aquilo que eu achei do filme. Aquilo que eu senti. E eu também entendo que vai depender do momento. Eu venho de um momento onde, há poucos dias atrás, há menos de uma semana atrás, eu perdi meu avô. Então eu tava precisando rir também. Óbvio que isso pode ter me influenciado. É óbvio que pode. Talvez você seja mais crítico, goste de um negócio mais sério, e aí não vai gostar desse filme. E tá tudo certo. Não é isso que eu tô falando. Ok? Mas aqui é sempre a minha opinião. E a opinião mais importante que existe é a sua. Pra você, a sua opinião é a mais importante. Você assiste um vídeo meu, assiste um vídeo do Peter, do Nerdland, do Quatro Coisas, do Luciano, do Podgeeks, de quem quer que seja, e tira opiniões. Você vai lá, vê o que os críticos falaram. Vai no Rotten Tomatoes, vê a nota. Mas a opinião mais importante é a sua. Mas a reflexão que eu quero passar aqui pra você nessa minha análise sincera do filme é... O que ele prometeu? Ele cumpriu? Thor 4 prometeu o quê? O que ele jogou na nossa cara? Uma comédia pastelão do Thor, onde nem o Chris Hemsworth gostou. Quando nem o ator protagonista do filme gostou, você pode ter gostado. Mas é porque o negócio é grave, entende? Aqui eu tenho certeza que todo mundo gostou do filme. A Helen Mirren, né, que fez uma das vilãs do filme ali, ela até falou que a trama era muito complicada, que ela não entendeu e tal, que ela não sabia explicar. Mas nem é tão complicada assim. É, aqui é outra coisa, né? Tipo, a Helen Mirren é como se fosse sua avó ainda assistir o filme. Pra ela vai ser complicado, né? Pra nós jovens nem tanto. Enfim, então eu até me estendi mais do que eu queria. Mas assim, o filme é legal. Se você gostou do primeiro, você vai gostar desse. Se você gostou de Adão Negro, você vai gostar desse. É um filme pau a pau, assim, com Adão Negro, na questão cinematográfica, de história e tal. Então, assim, é o que eu digo. Bilheteria de Adão Negro também foi muito fraca, né? Não chegou a dar prejuízo, prejuízo, mas não foi bem. Com o Shazam deve acontecer mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que o filme custou menos. Adão Negro custou por volta de 200 milhões, esse aqui custou 100 milhões, metade. Então, rapidamente ele vai se pagar e vai dar um certo lucro. Mas, né? Tem essa questão de perspectivo, quanto que o lucro vai influenciar. Enfim, então, essa foi a minha análise sem spoiler, sem estragar a experiência de ninguém. Em breve eu apareço aqui com a análise com spoiler. Já saiu a análise de pós-créditos, vários outros vídeos saindo. Você pode conferir tudo aqui no canal. Aqui do lado tem algumas sugestões. Até a próxima!